Kelvin mudou-se de Macapá para Brasília, para estudar os usos do rio Amazonas. Elizabeth estuda o impacto da implantação de centrais hidrelétricas no Pantanal. As duas pesquisas, desenvolvidas aqui na UNB, vão indicar caminhos para a preservação e o uso sustentável do meio ambiente. A minha pesquisa trabalha a investigação dentro de uma linha de história ambiental urbana, investigando especificamente o uso do rio Amazonas na cidade de Macapá. A relação homem e rio dentro de um contexto de uso, ocupação ao longo da história. O Pantanal é um bioma bem frágil, ele é considerado como a maior biodiversidade do mundo. Então ele é bem frágil porque ele tem um regime regular de águas bem sensível, de cheia, de vazante. Então entender essa é a realidade local para poder ver se é possível a implementação de tantas PCHs, que é por volta de 180 PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas. Os cortes de bolsas de pesquisa financiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, podem acabar com o projeto dos dois estudantes. Seria inviável para mim continuar em Brasília sem o auxílio da Bolsa, porque ela é responsável por abarcar todos os cursos que eu tenho para vir para a universidade, para me manter, moro em local alugado, então seria essencial. Porque esse curso que eu faço é diurno, presencial, então a gente tem aulas durante a manhã ou à tarde, que impossibilita ter outras formas de trabalho, o trabalho formal, por exemplo, então eu já contava com isso, né? E aí com o corte isso me impacta no sentido de não ter outra fonte de renda. Diversos programas de pós-graduação da Universidade de Brasília tiveram bolsas recolhidas, mesmo aqueles com nota máxima na avaliação da CAPES. É o caso dos cursos de mestrado e doutorado da patologia molecular. Recentemente nós perdemos três bolsas de mestrado e uma bolsa de doutorado do CNPQ. A perda é imensa porque esses alunos iam ingressar para trabalhar com a parte da biologia molecular para entender algumas patologias como o diabetes, como a obesidade, como estudar agentes infecciosos de doenças como a malária, doenças de chagas. O ambiente é de incerteza. A CAPES anunciou o desbloqueio de bolsas para cursos com notas 5, 6 e 7. Mas o orçamento para 2020 de outra instituição de fomento à pesquisa, o CNPQ, já prevê redução de 87% dos investimentos em equipamentos e insumos. Além disso, a UNB tenta lidar com o corte de 30% no orçamento de custeio, que ocorreu em maio deste ano. A gente permanece com um montante vultoso de recursos bloqueados. Cerca de 30% nos recursos da fonte de tesouro para custeio ou ADC, outras despesas correntes, e mais de 50% na fonte de tesouro também para investimento. Então a situação é muito complexa e muito difícil. A gente tem postergado ao máximo possível a realização de despesas e estamos fazendo contatos com o Ministério da Educação, com parlamentares, no sentido de a gente ter o desbloqueio integral desses valores que estão bloqueados. Me sinto de luto, mas com uma grande tristeza, porque eu vejo que existem cortes que estão sendo revertidos para os custos com notas 5, 6 e 7, mas vejo bolsas sendo suprimidas, recursos principalmente para os custos nota 3 e nota 4. O meu temor é de como a gente vai conseguir alavancar esses cursos, melhorar a nota desses cursos sem recursos, sem bolsas para os estudantes e sem recursos para a pesquisa. Você levanta de manhã pensando que sua profissão vai simplesmente desaparecer. Nós não podemos sobreviver, principalmente nessa forma que a gente funciona no Brasil, onde o pesquisador tem que obter o dinheiro para fazer funcionar um laboratório, e ele que tem que ir atrás desses alunos. Então, sem dinheiro público, nós não podemos ir para frente. Então, sem dinheiro público, nós não podemos ir para frente.